Oi, meus bisuninhos! Tudo bem? Tudo bem com todos vocês, meus amores, meus pequenos do quarto ano? Olha só, hoje, essa semana português vai ser bem leve, vai ser bem light. E é um assunto até legal de se ver. Ó, você já pegou um jornal, já manuseou um jornal impresso? Aqueles que vendem na banquinha, na banquinha de jornal? Pois é, já assistiu algum jornal na televisão? Ultimamente, o que mais tem passado na televisão é jornal por causa desse coronavírus. Mas a gente não veio aqui pra falar do coronavírus, nós íamos aqui pra falar sobre o jornal. Qual é a importância de se ler um jornal impresso? Qual é a importância de se assistir um jornal sério de qualidade? Pra que serve um jornal? Quais são as funções que um jornal tem? Né? Olha só, já imaginou que por meio de um jornal podemos ter notícias sobre coisas que acontecem a milhões de quilômetros de distância? Essa, ultimamente, a gente tem visto muito as notícias sobre a Itália, sobre Nova York, né? Que as pessoas estão muito infectadas por lá. Graças a isso, aos jornais, às notícias, noticiários, jornais impressos também. Então, aqui no início do capítulo 4 do livro de português, vocês vão ver sobre o jornal. Vocês vão analisar o jornal, vocês vão ver que o jornal tem a primeira página, o jornal tem imagens, tem fotografias, tem as páginas internas, né? Tem outros elementos. Os jornais, eles são feitos pra dar notícia, eles são feitos pra classificados, compra e venda de coisas. Eles são feitos também com alguns textos de artigos científicos, né? Algumas informações científicas. Então, é uma coisa que a gente tem que ter o hábito de ter em casa. Ou a gente compra na banquinha, ou a gente compra na papelaria, ou a gente assiste noticiário, porque pessoas bem informadas são pessoas mais espertas, tá bom? Então, você, por favor, faça a leitura dessas atividades. As atividades dessa semana são da página 112 até a página 122. Leia bastante, concentre-se e faça a sua atividade com muito cuidado.